Abertura 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 sempre exquisemos um A2 não é um cabaré Mas a tua roupa interior até um cego paga pra ver Ei! Santa, eu sou um professor malandro então deixa-me dar álbuns de amor a esse teu espírito santo baby! Não me leves a mão, não me quer ver mas, levante o teu vestido Eu serei um minotauro no teu labirinto Não é falta de respeito, tô-te a valorizar O limite não é o céu, tô comigo cheia Quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulher em cor, mas vou te dar valor Levanta, levanta, levanta o vestido Me levanta, levanta, levanta o vestido Quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulher em cor, mas vou te dar valor Levanta, levanta, levanta o vestido Me levanta, levanta, levanta o vestido Eu quero saber qual é a cor, rosa, azul ou amarelo Eu quero sentir o sabor, cacau, bonilho ou caramelo Rochas fenomenais me fazem perder a fala E os teus toques são tão fly, nem digo nem a rosa baila Estão hot, 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 hot Transcrição e Legendas Pedro Negri